Abertura Mesmo sem merecer Ele te chama Ele dê seu lar da glória Pra te dar vitória Comece a andar Enxugue as lágrimas Ouça Ele te falar Vem de a mim Se está cansado Se o fardo é pesado Eu aliviarei Estou aqui Pra te ajudar Quero te ver sorrir A tempestade já passou A bonança já chegou Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Alma triste e oprimida Sou o seu abrigo Sou a rocha inabalável Sou a fonte inesgotável Eu sou Jesus Eu sou Jesus Vem de a mim Vem de a mim Vem de a mim Vem de a mim Se está cansado Se está cansado Se está cansado Eu sou Jesus 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 Eu sou Jesus